Estamos de volta aqui na telinha da Rede Vida e eu já quero mandar aquele beijo especial pra você aí do Twitter, sim, sempre participando, usando a nossa hashtag mais show com o Dani Pink, ó, um beijo enorme pra você, viu? Obrigada pelo carinho, porque eu vou falar a verdade pra vocês, cada vez que eu renovo lá a página, vem tanta mensagem que eu fico doidinha, tem gente que fala assim, a Dani demorou 10 minutos pra me responder, mas gente, vocês não estão entendendo, vocês escrevem bastante, vocês mandam muitas mensagens, tá? Então, paciência, eu vou responder todo mundo, continua mandando aí, tá? Que eu adoro de verdade vocês sempre fazendo o nosso programa bombar, certo? Por falar em bombar, tá na hora de mostrar o que anda acontecendo aí, né, nas redes sociais, do que que estão falando e olha, surgiu uma história aí que vocês vão ver agora no nosso bombom, eu tenho certeza que você já viu algum vídeo relacionado ao que a gente vai mostrar hoje. Vamos pro nosso bombom na internet, vamos nessa! Muito bem, eu tenho certeza de que passando ali pelo seu Instagram, né, você deve ter visto esse desafio, não é possível, é assim, ó, é praticamente impossível um ser humaninho na face da Terra que não tenha visto esse desafio. Todo mundo fez, todo mundo, até eu quase fiz, deu errado e eu não postei, mas tudo bem. Vou mostrar pra vocês do que que eu tô falando agora. Roda o VT! Tá aí, o Evoluiu Challenge é a nova moda do Instagram. Gente, é um desafio que, na verdade, trata de uma transformação, tá? Através da maquiagem, porém de uma forma divertida e com uma edição super bacana e super rápida, acompanhando aí a batida da música. O nome Evoluiu Challenge está, pois é esperado, né, que durante o vídeo aí a aparência da internauta, da blogueira, da pessoa evolua, certo? É, e a hashtag Evoluiu já conta, gente, com mais assim, ó, de milhões de visualizações e compartilhamentos nas redes sociais. Mas eu quero saber se você já tentou fazer esse desafio. Já? É? Não postou ainda? Então vamos fazer o seguinte, posta o seu vídeo pra gente do Evoluiu Challenge com a hashtag do nosso programa também. Marca o nosso My Show lá, ó, My Show com o Dani Pink, tudo juntinho, pra eu assistir. Eu quero ver você, como você se sai nesse desafio, ó. A Lari Rezende é a rainha dos desafios aí no Instagram, tá sempre. Todo dia, gente, ela posta um desafio, não sei como é que aguenta. Olha isso. Ela arrasa, é, o pessoal tá realmente bombando na internet com o Evoluiu Challenge, né? Ó, legal, gente. Adorei, adorei, adorei. Faz aí o seu com a sua música, a Mari Maria também, ó, que manda super bem nas makes, né? Adoro, gente. Olha o dela, que lindo. Eu tentei fazer algo assim, parecido, só que diferente, não deu muito certo, sabe? É que no meio da música eu não tava gravando, aí o Evoluiu ficou muito evoluído, sabe? Tava sem, de repente ficou muito como e aí não deu certo. Mas eu vou tentar de novo pra postar pra vocês, tá bom? Então manda aí o seu vídeo pra gente, posta no Instagram, posta no Twitter, no Facebook, marca aí, hashtag mais show com o Dani Pink, que eu tô esperando, certinho? Então vai lá. Olha só, tem uma coisa que eu faço muito bem, é arte, graças a Deus, né, gente? Já que o vídeo de maquiagem deu todo errado, arte, graças a Deus, eu faço muitíssimo bem. Eu adoro fazer arte. E você, também gosta? É, vocês pediram muito, eu disse na semana passada, né, que eu traria aqui hoje pra vocês um mural de fotos diferente, um mural de fotos super fofinho, tá? É em formato de cauda de sereia. Vocês viram no meu canal do YouTube e aí pediram pra eu trazer aqui no programa. Então, trouxe hoje aqui pra vocês, vou explicar, mostrar aqui passo a passo novamente. E aí, se ainda assim ficar alguma dúvida, você vai mandar os seus recadinhos pra mim em qualquer uma das redes sociais pra eu poder responder. Combinado? Fechou, então. Vambora, porque já tá tudo pronto pro nosso Art Night de hoje. Vem! Ah, gente, olha só. Eu medi a cauda de sereia na minha cauda, porque eu sou uma sereia. Brincadeira. Eu fiz um desenho de uma cauda de sereia, tá? Tá rindo o quê, Ferrari? Eu fiz a caudinha de sereia numa caixinha de papelão, tá vendo? Então, isso aqui era uma caixa de papelão mesmo, gente, ó. Vou mostrar aqui, porque senão vocês vão adivinhar da marca que era, né? O que tinha aqui nessa caixa. Mas, enfim, você vai fazer o desenho aí da cauda como se fosse a caudinha de peixe, tá? Já vou avisar que cortar o papelão não é tão fácil quanto parece. Dói o dedo, chega uma hora ali que você acha que a tesoura não vai funcionar mais, mas no fim dá tudo certo. Siga, persista até o final que dá tudo certo. Combinado? Fácil, fácil, fez a sua caudinha, agora você vai forrar com tecidos bonitinhos. Então, aqui, ó, eu escolhi três tecidos pra mostrar pra vocês. A parte de baixo da barbatana, que a gente faz assim, ó, de brilho, tá? A parte de cima eu vou fazer de florzinha, sim, porque a minha sereia é florida. E atrás, pra dar o acabamento, você pode fazer com feltro, tá? Que aí é um tecido mais baratinho, já que vai ficar escondidinho, certo? Então, vamos por partes. Primeira parte é o nosso tecido aqui de florzinha. O que eu vou fazer, ó? Eu peguei o tecido, tá? Mais ou menos da largura da nossa caudinha aqui de sereia, certo? Aí você vai falar assim, ah, mas ele tá marcado assim, vai ficar marcado. Não vai, pode ficar tranquila. Eu vou passar a cola branca aqui na cauda. Vou virar desse lado, tá, gente? Que eu sou destra, fica desastrada pra mim. Vou ficar desse lado, fica melhor, tá? Pessoal, tá toda engraçadinha hoje. Ó, vou passar bastante cola aqui. No meu canal, eu fiz diferente e aí eu senti que vocês tiveram alguma dificuldade com isso. Por isso que eu tô mostrando desse jeito pra vocês. Porque vocês podem, primeiro, de repente, cortar o tecido já no formato da coroa, eu ia falar, ó, da sereia. E aí é só adicionar aqui em cima. Mas, o pessoal sentiu dificuldade, então eu vou fazer desse outro jeito pra mostrar que também dá certo, tá? Como eu disse pra vocês, eu tô sempre disposta a ajudá-los aqui. Então, ó, passei bastante cola mesmo, tá? Bastante, bastante. Depois a Maria vai limpar aqui a mesa, ela vai me xingar até. Ela vai ficar brava comigo. Ela vai falar que voou cola pra tudo que é lado de novo. Eu vou falar que foi a culpa do Bruno. Pronto. Passei aqui... Por que que eu passei cola só até aqui, ó? Porque o tecido de brilho que vem aqui na parte de baixo, ele não vai colar com essa cola. A gente vai colar com cola quente, tá? Então, é mais fácil deixar sem a cola. Aí, aqui eu vou pegar o meu tecidinho, ó. E vou encaixar aqui em cima. Certo? E vou passar a mão esticando, ó. Isso que eu falei pra vocês, tá vendo? O amassadinho, ó, já sumiu. Então, você não precisa ficar passando e passando e passando o tecido. Tem gente que lava e passa e deixa secar esticado pra ver o que que vira e no fim não dá certo. Então, ó, já tá coladinho aqui, certo? Virei, ó. Agora eu vou pegar uma tesoura. E vou cortar com um pouquinho assim, ó, dois dedinhos de distância da minha cauda, tá? A minha cauda é ótima, da cauda da sereia. E isso a gente vai fazer, opa, a gente vai fazer em volta aqui de toda a caldinha. Então, aqui eu tenho que cortar também, mais ou menos, no formato. Pra ficar mais bonitinho, mais fácil também na hora de virar, tá, ó. Essa tesoura não tá muito legal, não. Vou pegar outra. Ah, agora sim. Ó, cortei tudo. Não tem problema se ficar umas voltinhas assim, não, tá? Fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Ô, Guto, você tá me atrapalhando, Guto? Tá empurrando aqui o artesanato. Depois eu faço errado? As pessoas em casa ficam tirando onda comigo, falando que eu não sei fazer? Brincadeira, viu, gente? Brincadeira. Ó, agora a gente vai virar essas beiradinhas pra trás, tá? E aí, pra prender bem, pra ficar bem firme, a gente pode usar a cola quente. Então, ó, vou passar bastante cola aqui. A cola tá quente, mas ela não quer sair. Agora saiu, ó. Aqui. Passa bastante mesmo. Tá? E aí, vira a beiradinha do tecido, ó. Isso a gente vai fazer em volta de toda aqui a caldinha, tá? Que é pra dar o acabamento legal. Então, aqui, ó, você vai virando e vai colando. Esse pedacinho que vai ficar sobrando, a gente tira. Vou tirar do outro lado aqui também. Senão, não cola direito. Vou pegar e... Passo a cola. E viro aqui o tecidinho. Certo? Ó, até o finalzinho. Aqui você não vai precisar se preocupar muito, porque depois você vai colocar o feltro, ó. Vamos fazer ali, do outro lado também, a mesma coisa. Passa a cola aqui por cima. Essa parte que é um pouquinho mais complicadinha, vamos dizer assim, porque o resto é bem tranquilo, né? Mas como vocês pediram pra mostrar de novo, tô mostrando desse outro jeito. Quem sabe fica mais fácil aí pra você fazer em casa, tá? Ó. Então aqui, só vou prender direitinho aqui, que escapou. Aí, pronto. Agora, ó. Virei. Colei na mesa. Falei, ó. A Maria depois vai brigar comigo. É só passar o paninho com água que sai. Ó. Ficou coladinho aqui, bonitinho, certo? Essa mancha de cola que vocês estão vendo aqui vai secar e vai sumir. Fica tranquilo, tá? Agora aqui a calda, ó. Parte de baixo. Peguei um tecidinho reto, tá? Do tamanho aqui. Vou puxar um pouco mais pra cá, que tá colado. Ó, do tamanho aqui da minha barbatana, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou passar a cola aqui em volta de toda a barbatana, ó. Tá? E depois também vou fazer a mesma coisa de cortar. Então, ó. Passei aqui, certo? Aí agora eu venho com o meu tecidinho aqui em cima. Encaixo aqui. Aperto assim, de levinho. Essa beiradinha aqui você vira assim, ó, pra dentro. Onde ficou sem cola você... Porque a cola esfria muito rápido também, tá? Então você vira aqui direitinho. Agora, ó. Virei pra parte de trás de novo. Essa aqui é a que estraga a tesoura, viu gente? Porque esse tecidinho, ele é ruimzinho de cortar mesmo. Tá? Então eu já tô pegando essa tesoura aqui que tá mais velha. Que é pra poder não estragar a outra, que é a única que tá funcionando aqui. Vocês perceberam. Porque depois eu vou precisar pra colocar o forro. Ó, aqui no meio eu vou abrir a barbatana. Certo? Deixa eu ver aqui, também tá certinho, ó. E agora, da mesma forma, você vem virando aqui o tecido e colando, tá? Muita calma, muita paciência. Puxa um pouquinho aqui, um pouquinho ali e vai dando tudo certo, tá? Vai puxando até ficar bem esticadinho a parte da frente. E aí o que sobrar depois aqui, você corta de novo, tá? Então, ó. Isso aqui sobrou. Você vem aqui e corta. Tá vendo, ó? Ele é cheio das bolinhas aqui, ó. Então, esse tecido estraga muita tesoura. Então, não usa uma tesoura nova pra fazer isso, tá? Então, puxou aqui. Aí, a mesma coisa aqui do outro lado. E aí você vai ver que já vai tá pronto, praticamente, tá? Depois é só você colocar o seu tecidinho ali do forrinho, daqui da parte de trás. Aqui também. E aqui, a gente passa um pouquinho também de cola. E cola aqui. Vou virar já pra mostrar pra vocês, ó, como ficou a minha... Colei de novo. Olha que bonitinho! Super fofo, né? Tá aqui, então, já a barbatana, bonitinho. Aqui na parte de trás, você vem e cola o feltro, né? Da cor que você escolheu. Então, eu escolhi o rosinha, eu pego o feltro do tamanho certinho. E aí, colo aqui na parte de trás, então. Tá bom? Corta aí antes, se você quiser, se você achar mais fácil, desenha com a caneta. Você vai lá e corta. Se não, você pode colar e depois recortar. Aí, como que você vai fazer pra prender as suas fotos, ó? Cadê? Achou! Olha só que bonitinho, gente. Aqui tem uma... Como chama isso? Um fiozinho de LED, ó. Bonitinho. Tem umas luzinhas, tá vendo aqui? Ó, que bonitinho. Uma luzinha, certo? Super fofinho. Você vai... Eu esqueci o pininho. Sabe pininho de colocar em mural de fotos daqueles de rolha, de cortiça? Então, eu esqueci o pininho, mas tudo bem, ó. Você pode pegar e você pode colar com um pinguinho aqui assim, ó, de cola. E esperar secar também, tá? Então, você coloca aqui. E aí, depois você coloca os grampinhos bonitinhos. E coloca as suas fotinhas, tá? Então, as fotinhas vão ficar aqui em cima, assim, ó. Bonitinho. Junto com o seu fiozinho cheio de luz, certo? E aí, você vai fazer o seu muralzinho de foto. Eu esqueci os pininhos, gente. Eu sabia que tava faltando alguma coisa. Eita, menina desastrada. Ó, você não sabe do que eu tô falando? Não tem nem ideia. Vai lá no meu canal do YouTube, tá? YouTube.com.br Qualquer papelaria, qualquer lugar, certo? Então, uma dica super fofa, né? E você tem um mural de sereia, gente. Ó, que lindo. Eu amei isso, né? É lindo demais. Mais dicas também lá no canal. É só você se inscrever, tá bom? Vou ficar esperando você lá. Pessoal, o nosso programa chegou ao fim. Já, né? Que ruim, passa muito rápido. Mas, ó, adorei a sua companhia. Muito obrigada por ficar ligadinho. Mais um dia aqui na Rede Vida, acompanhando o nosso Mais Show. Aproveite bastante o final de semana. Domingão aí com a família. Segunda-feira, tô de volta no nosso Mais Vida ao vivo, né? Segunda e sexta, às oito e meia da noite, ao vivo aqui na Rede Vida. E no próximo sábado tem mais show pra vocês também, é claro. Então, é só ficar ligadinho aí na programação da Rede Vida pra gente se encontrar várias vezes, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho